E aí meus amigos tudo bem com vocês pelo BR trazendo mais um vídeo para vocês e aqui agora hoje nós iremos continuar a saga de Ghost of Tsushima beleza a gente tava seguindo a missão da senhora Masako né se eu tivesse pensado um pouquinho mais eu tinha feito todas as missões dos mestres né para poder ficar uma linha cronológica certinha mas eu não me atentei a isso e a gente acabou misturando e fazendo outras missões secundárias portanto a partir do episódio passado eu comecei a fazer a missão da senhora Masako e nesse episódio vou continuar com a missão dela beleza a gente vai continuar com a missão dela e até finalizar para a gente pular para outra missão beleza deixa o like no vídeo fazendo favor para ajudar o canal se inscreve aí também e é isso Bora lá ó esse era uma saco já tá ali lutando menino aqui é onde começou o game teve a invasão e tal e a gente tem uma saco e ela já barbarizou todo mundo aqui ó rapaz e onde você vai moço eu acabei de chegar você matou todo mundo sozinho mas tudo bem obrigado de nada querida só furei um no chão o que faz aqui Massako procurando minha família já achei meu marido mas falta achar meus filhos morreram como guerreiros defendendo o lar você viu onde eles caíram não a batalha foi o caos mal consegui ver meu tio e deixa eu ajudar a procurar a paz de uma mãe e aí e aí o bem ainda preciso investigar essa parte da praia e aí você tem alguma coisa tem alguma coisa aqui pra mim não tinhas não tinhas do premiados e 55 né o que a gente pode descer de cavalo aqui ó vem aqui o cara queimou o outro aqui vem ali a bandeira um dos seus soldados é mas sozinho acha que é um desertor quando seu marido morreu seu clã avançou para vingar seu lorde ninguém fugiu é um alívio saber que foram leais até o fim vamos procurar mais das nossas bandeiras o marido dela era aquele do começo que quando que quando eles chegaram o lorde lá falou pra ele e vim encarar os caras ali né lutar contra o guerreiro ali como é que era humilhar né e acabou sendo o queimado e e aqui acabou sendo queimado o cara só tá com a bagulha nele e queimou e ele estava indo para a praia então vamos continuar nessa direção e aí ó mais bandeiras eu consigo pegar essas as bandeiras bandeira de Kikuchi não o reconheço o marido da minha irmã lutou por Kikuchi seu cunhado pode estar perto quer procurar por ele num momento só preciso achar meus filhos um cunhado que se lasque nossa bandeira meu cavalo quase morri com ele o que houve? meu tio me salvou vamos retribuir o favor o importante é que você resistiu eu resisti e aí? quem é? é uma sanuri ele era muito jovem para a batalha mas lutou no lugar do pai que era muito velho não só um bravo soldado mas um bom filho é mas cadê os meus? cadê? cadê? onde tá? onde será que tá? guerreiro de nagal o guerreiro de nagal seus arqueiros derrubaram muitos mongóis eles eram incomparáveis quem dera o sensei Ishikawa estivesse com eles tem que ir lá fazer a lista do Ishikawa fazer a lista do Ishikawa a bandeira do seu tio ela segue pelas rochas nossas bandeiras a bandeira do seu tio é essa daqui né ela diz eita achou o de Kage um grande amigo dos meus filhos ele teria ficado ao lado deles devem estar por perto por aqui deixaram os mortos para apodrecer como se fossem lixo não eita os dois eita menino deviam estar com a família enterrados com suas esposas e filhos a viagem até Ariake não é segura tem algum lugar próximo pra enterrá-los que honraria seus sacrifícios o farol brincavam lá quando jovens mas foi tomado por mongóis vamos retomá-lo vamos retomá-lo eu por aqui bora retomar esse farol meu cavalo vai na frente eles adoravam subir naquela torre quando não voltavam pra casa de noite sempre encontrava eles lá olhando pras estrelas você era uma boa mãe eu achava que sim mas meus filhos morreram e eu estou viva não é um fracasso maior me senti assim quando minha mãe morreu que tinha falhado com ela mas você era tão novo e ela estava doente você não poderia ter feito nada é verdade mas não dá pra se conformar eu sei ela podia fazer o que? é? ela se culpar pela morte que matou foi outra pessoa foi os mongóis a guerra foi inevitável né? lá estão eles porcos mongóis ai nossa nossa ei né perca e Cuidado, pode ter mais deles. Eles estão subindo à colina. Observe a grama. Olha, ela é boa. Que toca, que toca. Que toca melhor, né? Não é, Tiro? Olhe, perto das árvores. Eles são persistentes. Nossa, essa é muito boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ai quebra-se explodindo yes eu podia ter observado ele também né esqueci postura do vento ai a postura do vento faz o que a postura do vento é extremamente eficaz contra lanças e machados uuuuh back here né ah quebra-lança segure para o chute e segure e t para trocar postura, beleza então é clique direito 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 e segurar o direito beleza como é que é? ah tá, eu tenho que mudar para postura postura 2 uuuuh uuuuh então é agora vamos trazer meus filhos e o marido dela não era marido e filho nunca os deixei posarem aqui mesmo mais velhos sempre os chamava para casa é o que mais sinto falta de minha mãe sua voz me chamando saiba que ela está em paz agora todos estão me avise quando precisar de ajuda para resgatar o Lord Shimura você me ajudou eu vou retribuir mas agora quero ficar um pouco com meus filhos tá bom eu entendo se cuide mas sacou a paz de uma mãe achei que ia ganhar mais um pontinho amuleto de utilidades belê e a quest dela terminou ui é, a quest dela terminou, né sussurro da floresta ó, ficou o caminho certinho ali a raposa já pegou ali tem aqui também ó aço seis de aço nossa, eu quero muito vir aqui com licença bandeira necessária para ganhar uma nova cela beleza vamos vir pra cá ele é forte quero aço para melhorar minha espada melhorar muito minha espada aqui é a forja hum, meio que aqui é a forja também do moço, né deixa eu ver com ele aqui precisa de um ferreiro, senhor ainda estou trabalhando na ferramenta, senhor falta pouco sua lâmina merece o melhor então vamos melhorá-la ah, eu tenho onze aço já vamos melhorar ela vai gostar do acabamento eu gostei já por isso que eu gosto mas você não tem o bastante para pagar o trabalho até breve pronto melhorei mais tem mais dano até melhorar o arco também, né é... quero meu cavalo para onde vamos para lá mesmo vamos passar por aqui eu vi um negócio brilhando brilho, já quero ah, não, é bomba bora brilho, eu quero vai ficar de olho para achar as as rapositas achar as raposas 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 brilho o cavalinho não sei que eu já fiz não, né território mongol não, não botando uma música aqui derrota os monguais mate um inimigo durante o confronto enquanto você não posso esquecer de observar-los ah 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 do outro lado tem negocinho mais um pontinho ganho nossa senhora quanto de gente que eu tenho que observar agora caramba quem é que está lutando ali ai para postura que eu estou meu Deus e aqueles filhos de rapariga que invadiu ali meu Deus nossa senhora invadiram ali tá eu vou por ali para outro caminho que eu vou eliminando todo mundo e tem uns filhos de rapariga que queimou a largada e chegou ali atacando quietinho quietinho Oh Pula ali O que tem aqui dentro? Uma trocinha ali de coisa Suplementos Passa por aqui Poxa Não dava pra falar ali? Vou subir aqui Oh Pelo amor de Deus Pula aí, moço Moçoilo Pelo amor de Deus 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 E agora, aquele lá? Eita! Acho que agora é só o chefe, né? Só o chefe, tem aquele cara lá, posso me jogar por aqui, passar por aqui por fora e pegar o chefe aqui. Desafio não, não quero desafiar não, quero matar mesmo. Dá pra mim curá-lo? Esse, esse tem que ser a posição do espadachim. Porque o outro é lanços e machados. Sim. 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 Oh. Ah! E o outro tá lá ainda ou foi ele que desceu? Ah, foi ele que desceu pra vir aqui ajudar o chefinho. O chefinho. Mas ele não resistiu aos ferimentos com as minhas lâminas. Desculpa, desculpa. Ferro, ferro, ferro. Será que a casa ali tem alguma coisa? Ah, essa aqui eu já vi, né? Vou subir ali por cima do... Coisa. Suprimento? Suprimento é sempre bom. Esse é o clã da Senhora Mazak. A bandeira azul. Ó, o periquito quer me levar pra algum lugar aqui, hein? Cadê o periquito? Ideal. Vou indo. Cadê o periquito? Bora, meu querido. Deve levar pra baixo. Nossa. Eu achei que eu queimou. Torcei o pé. O que você quer? O que é isso? Ah, aqui é o negócio da raposinha. Raposa. Ah, chapéuzinho. Obrigado pelo chapéu. Chapéu de palha é do andarilho. Protege o rosto da chuva e o sol. Obrigado. E essa árvore de borboleta? Ah, a borboleta era do chapéu. Beleza. Ei, me lutem comigo! O cara do macho. O machado. Troca a postura. Archa-huiz samurai. Ai! Ai, filho de raparito. Nossa, ele é muito forte. Ai, filho de raparito. Ai, filho de raparito. Espera, muda a postura. Foda a postura. Fatiados. Acabou? Nossa, mas eu fui sabugado pelo machado. A carinha do machado me sabugou, menino. Ainda bem que eu estou com um negócio que recupera um pouco do shield da vida. Aumenta, né? Foda a boca. Dojo! A boca. E o dojo ali? O dojo ali está nem aí, né? Foda-se. Foda-se que morreram. Foda-se que morreu. Quem viveu. Olha, tem um brilho ali também. Bate-se. Ai, outra postura. Postura. Nossa, pesada na cara dele. Nossa, mas faltou um tiquinho pra poder pegar um nível, não. Não gostei. Um tiquinho de nada pra pegar o ponto. Poxa. Aí apelou. Apelou muito. Olha aquele mostro ali o que eles têm pra mim. Não tem nada. Eu tava indo. Onde eu tava indo? Eu tava aqui, né? Não tem um negócio aqui que eu não descobri. É um templo? Lá daí. Ah, é um templo. Outro templo lá em cima, ó. Vou colocar o meu descoberto. É outro templo. Vamos ver o que tem pra nós. O camuleto que vem pra nós. O camuletinho aí, ó. Onde será que eu vou? Onde será que eu vou? Por onde eu subo? Ah, é, é por outro caminho ali, né? Eu caminho aqui, ó. Disfarce. Eu caminho aqui, ó. Ah, ó. Do tempo. Tinha esquecido já disso aí. Santuário da montanha sinuosa. Chegou o local rastreado. Ok. Por onde eu vou? O que eu passo aqui agora? Eu acho que não é pro meu bico isso aqui agora, não, hein? Será que é? Eu ia saber que o moço vai me fazer. O que até agora não fez? Pulou? É. Não dá pra fazer isso aqui agora. Tem que ver depois. Deixa eu matar uma galera aqui. Não vai me pegar retinho do pão. Não vai me pegar. Ah! 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 O que é isso? eu vou te salvar você vai ficar bem você vai ficar bem graças aos caminhos vocês dá salvo por favor é para você é isso me dane o pontinho e que que eu ganhei de ela e o segundo experimento arrasou obrigado moça eu achei que ela ia falar algum lugar para mim também não foi e aí é isso aqui tem uma interação é a segunda que eu encontro e não tem nenhuma interação é nós vamos aqui para eu tenho missão lá não não é missão ó ó tem um bagulho aqui e já sei a e é assim um lobo né é sim uma raposa é uma raposa uma raposa bambu e o bambu a deão a lara falsita as mei e aí e aí eu peguei ela que ela liberar mais um amuleto e aí vai faltar só duas depois depois dessa e olha que atrevida carteirinha é só um buraquinho a mãe e faltar duas agora que maravilha cadê ela queria fazer o carinho e aí e obrigado pelo seu serviço a graça e aí eu tô muito fofinha e tem um bagulho aqui a passagem a essa casa aqui eu já lutei aqui eu tenho que vir ó tem ali aço lá peraí fazer esse caminho vamos fazer assim vamos vir reto logo aqui mais interessante vamos naquela missão a missão da senhora senhora mulher a missão é é concluído senhora massacro concluído recrute os ronins chapéu de palha vamos lá nos ronins vai que rumo é esqueci vamos nessa direção aqui 890 metros e aí a gente vai sabugando um pouco pelo meio urso não saiba lá não quero confusão me deixa vou explicar a florzinha mais urso esse lugar aqui tem urso pra caramba hein isso ali tá acabando com os mongols parece que tem algo ali sei que é ele não postura postura da lança Aí Mota na galera Pode ser um pouquinho mais fácil pra trocar a postura Só um, dois, três Ah, é só um, dois, três, não precisa apertar o T, não Aí, ó Ah, caramba Ali ele fala que é pra apertar o T, ó Pra mudar, mas não precisa Ah, agilizar muito mais Agora, nossa Cada dia eu explico mais um pouco Cada episódio um novo Uma nova gameplay, bom dia Cada episódio Uma nova gameplay Eu tô em choque Tô em choque, tô em choque Que rumo que é? Pra cá mesmo? Ó, outro templo pra lá, né? Mas eu creio que os tempos da cria Mas eu vou precisar de alguma coisa Pra poder alcançar Porque aquele ali não dá pra alcançar Ah, acho que eu vou fazendo esse aqui dos Runnings Essa nova missão Venho aqui e lutem Venho aqui e lutem Isso é fácil Achei mega fácil Achei mega fácil Muito fácil E o periquito aqui de novo Me levando Pra onde? Onde você quer ir, meu querido? Ah, tá ali na frente Onde você quer me levar? Ah, a casa aqui, ó E essa casa Oh, meu Deus do céu, senhora O que que tá acontecendo? Por que chora? Bandido, senhor Levaram minha comida Cada pedacinho É isso aí, não prometo nada É, cestos vazios Vocês aprendem Ó, vamos ensinar Vamos fazer isso aqui logo Já tá aqui mesmo Cestos vazios Era pra ir pra outra lá, né? Era pra ir pra missão principal Era pra missão principal, né? Quer mais? Cavalo Vacalo Vá, calo Essas missões são tão gostosas de fazer É muito bom É, eles dão o fakezinho, né? Juntos Se abaixe Quantas vezes rapariga? Yes Esse aqui que levou para as comidas da mulher? Isso Arroz Deve ser a comida que roubaram Cadê? Podia botar nas costas o cesto, né? Ia ser interessante Ia ser mais engraçado Mais Mais Como é falar? Mais imersivo, né? Aí botar o cesto nas costas E eu levar a pé lá pra moça Ia ser mais interessante Pelo menos eu acho Cadê? Ah, que rumo que é? Olha lá mesmo E eu pulei ali Nossa, o cavalo deu uma tropeçada Acho que tinha tropeçado pra alguma coisa O meu cavaleiro de borracha Olha como é que pula com toda a destreza E aí, senhora? Você voltou Peguei sua comida Arroz? Nem me lembro a última vez que comi isso Você disse que eles roubaram de você Me perdoe, por favor Você mentiu Bandidos não merecem comida em tempos como esse, senhor Além disso Pedi pra não machucar eles Não tive outra escolha Ah, desculpa Não devia ter mentido Eu teria ajudado você Não vou fazer de novo Prometo Promete mesmo? Vai virar uma mentirosa compulsória? Eu, hein? Tem um ponto pra pôr, né? Amuleto de def... Uh, o próximo ponto tem que ser de defesa, hein? Será que não? Pôr de dano Difícil de saber Próximo amuleto que a gente tem que equipar É... Equipamentos... Técnicas Eu tenho isso aqui Isso aqui faz o quê? Ganho determinação moderada usando o aparo perfeito Isso aqui contra o alto esquerdo Beleza Tá Aqui, ó O surdo do samurai Isso aqui quer dizer Dar uma pesada na boca do cara O chute de fusilão São inimigos mais longe E essa Na boca aqui Derruba os inimigos atingidos Pela onda de choque De uma bomba pólvora Bacana 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 Bacaninha Role antes de chegar ao chão Ah, tem que apertar o alt Detecte inimigos mais distante ouvindo com foco Interessante Interessante também Mas eu acho que eu vou colocar na da espada Exploração Espada ou evasão Não sei Equipamentos Hum, dúvida, hein? Tá, aumente o dono atorjante contra espadachins E outros ataques da postura de pedra Projeto de escudeiro É É, vou usar essa aqui Técnica prendida Depois eu boto de outra Estamos nessa juntos Não vai mentir, hein, senhora Pelo amor de Deus Onde estamos? Estamos próximos Cérebro do povo Tem outra missão aqui também Amuleto de defesa ali também Amuleto dourado, ó Bom demais E couro Mas nós vamos aqui Bora Sempre de olho se tem mais árvore da raposa Ah, é aqui já Nossa, parecia ser tão longe Achou ruim Não, deu Eu já enrolei tanto no caminho, né? Tá, aqui é E esse povo? Olá, senhoras e senhores Tudo bem Ó, o periquito ali me levando Ó, o passarinho Tá me levando pra algum lugar O passarinho O passarinho Deve saber o lugar Perfeito Pra atacar Mas como? Sempre que ele estudou O seu brilho O seu brilho O seu brilho Antes de ir A passarinho Tá me levando pra algum lugar Vamos lá, né? Vamos lá Eu já volto Ó, mas Ai Não, 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 não Peraí o passarinho Ah, é aqui, ó Fazer o Pra fazer a cantiga Poema, na verdade, né? É a cantiga Refletir sobre a morte Hum Olhar ao redor Medo de crescer Dormir em paz Paz Fluxo sem fim Dormir em paz Dormir em paz Subindo Escapamos O toque frio do chão O toque frio vai ficar meio macão, né? Sem medo de levantar O toque frio do chão Morte frio Preso ao ontem Livre em paz Livre em paz Segue ao final Livre em paz Dormindo em paz O toque frio do chão O toque frio do chão O periquetor do chão Em questão Nos carameguês Nos carameguês Cadê a galeris? 150 metros, tá pra lá Com licença gente, cadê vocês? Cadê a alma? Cadê a minha missão? Ah, é pra cá? Fica-se aqui dentro da cidade Onde que está a criatura? Hum, está lá na frente Viaja até a coisa dos campos, ixi Check Os campos de quiche Os mercenários chapéus de palha foram vistos na área Posso escolher a costa Ó, aí ali ó Olha essa noite À noite sempre tem lua, né? Isso Olha toda gente morta Eita, a luta vai... A luta... Ah, eu quero pegar aquele do machadão ali De... De primeiro Eu vou fatiar ele Me desafie! Ah, ele vem Ele vem! Ah, esse mesmo Que é bom que ele vai só te matar Gariccin pasta Sua calcerme Ua 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 Eu sou o samurai, meu querido. Eu não quero recupar isso. Sou o samurai. Sou o samurai, menino. Me respeita. Me salve! Estou salvando você. E devo a minha vida? Tome cuidado lá fora. Isso é pra você, Lord Sakai. Obrigado. E volte pra casa, hein? Mais suprimentos. A galera, isso aqui é toda morte. Território mongol. Tá. É aqui que eu tenho que ir, vinho? Ó, tem território mongol. Eu ferro. Progresso na postura. Tá, eu tenho que ver a costa. Mas é lá que eu tenho que continuar? Ou aqui, será? Basculhe a costa próximas ao Kishi. Aquele fogo? Acho que é esse fogo aqui agora. É, ó. É aqui. Nossa, mas que... Uma caravana mongol foi emboscada. Coisa dos chapéus de palha. O ataque começou aqui. Mas devia ter mais de um mongol. Sangue na grama. Bora seguir o sangue. E despejar mais, né? Porque... Parece que tem mais corpos à frente. Acho que vai levar lá naquele lugar lá. Olha aí o veadinho em cima do mongol. Eita, os cavalos. Quantos corpos? Tentaram fugir dos agressores. Tchau. Tentaram fugir dos agressores. Esse agressor... É uma boa pessoa. Olha que vista bonita. Primeiro sorriso. Guerreiro mercenário? Guerreiro profissional. Talvez possa me ajudar. Procuro seu líder. Morreu na praia de Komoda. Estava lá também. Perdi muitos amigos. Todos perdemos. Podemos vingá-los, se cooperarmos. Me ajude a salvar o Lorde Shimura. Ele está vivo? Os chapéus de palha estão feridos. Os chapéus de palha estão feridos. Famintos. Não posso pedir que se arrisquem por um... Homem. Mesmo se puder dar um preço? Quando nos libertarmos... Lorde Shimura pagará... O quanto quiserem. Talvez interesse a meus homens. Seus homens? Eu cuido deles. Alguém tem que cuidar. Temos um acordo? Vou pensar nisso. Mantenha a posição. Como sempre. Senhor Artega! Viga pela praia de Komoda. Mantenha a posição. Vamos lá. É morto Agora eu consigo mudar a postura melhor. Ai! Cura, moço! Cura, moço! Cura, moço! Nossa, não acredito! Nossa, eu fui amassado ali. Eu tomei um hit... Tomei um hit e lascou. De novo. Tomei um hit... Tomei um hit... Tomei um hit... Os malditos não desistem! Tomei um hit... Não... Eu tinha que ter usado a bomba antes, hein? Palavra do céu. Mantenha a posição. Como sim. Será que eu vou ter ainda? Como sempre. Play brick! Coitou. Machhe todos eles! Mocho! Bolано, cheiro. Os malditos não desistem. Não deixem que eu nos cerquem. Coisa! Quebra! Quase que eu fui. Ah, esse era o líder. Bom dia. Nossa, esse era o líder. Por isso que eu estava sendo o líder. Eu não sabia que eu estava usando. A postura tem que ser uma mãe. A sua forma melhorou. E você? Deixou a barba crescer. Deixou a barba crescer. Pensou na minha proposta? Os chapéus de palha não podem salvar seu tio. Sobreviver a semana seria sorte. Tão ruim assim? Estamos famintos. Eu procurei comida. E vou voltar de mãos vazias. Mas não sozinho. Me leve para o seu campo. Vamos pensar em algo na estrada. Como nos velhos tempos. Vamos pensar em algo. Ninguém. Ninguém. Quando foi a última vez que nos vi... Espera aí. Onde está ele? Dando uma olhada aqui, moço. Calma aí. E aí? Há dois verões. No torneio do Lorde Nadal. Procurei você depois do fim do torneio. Os chapéus de palha viram nosso duelo. E precisavam de alguém. Parecia divertido. Nunca visitou o castelo do meu tio. Não tinha serviço lá. Eu teria ajudado você a ser um vassalo do Pranshmour. Era só pedir. Eu resolvi as coisas. Que bom. Nossa. Quanta coisa. Ô meu filho. Ah, mas era tão pouquinho suprimento. Olha o gazado dos passarinhos lá. Bora. Olha o gazado dos passarinhos. Tem que ter coisa lá, né? Tem que ter coisa lá. Outra carroça. Talvez dê pra aproveitar algo. Vamos ver. Vazia. Um samurai? Samurai! Diga, moço. Eu mesmo. A carroça era sua? Sim, senhor. Mongóis roubaram meu cavalo. Pegaram meu arroz. Teve sorte de perder só isso. Por onde foram os mongóis? Pro forte, Ohira. Droga. Se proteja no Templo Dourado. Avise os outros para não usarem as estradas. Sim, senhor. Vamos continuar. O campo está perto. Ah, se não fosse covarde. Eu queria... Pegaria o que desse pra vender. Fugiria dessa ilha. Se eu não fosse covarde. Vamos embora. Falei sério antes. Ajude a libertar o Lorde Shimura. E ele vai lhe conceder tudo o que puder. O que ele pode oferecer? Ele pode declarar os chapéus de palha um clã samurai. E tornar você o Lorde. Numa ilha conquistada pelos mongóis. Vamos expulsar eles. Seu nome vai estar nos registros oficiais do Shogun. Acredita mesmo nisso? Acredito que vale a pena lutar por isso. Você sempre foi um sonhador. Não deve ter sido fácil manter os chapéus de palha unidos depois da praia de Komoda. Como fez? Convenci eles de que só nós mesmos podemos nos salvar. É verdade. Eu achava que sim. Mas está começando a parecer mentira. Quantos homens você tem? Menos da metade. Mas o bastante para ser um exército pequeno. Por quê? O Aldeão disse que mongóis roubaram seu arroz e foram para o Forte Orreira. Acha que eles guardam comida lá? É possível. Tem alguma ideia? Comecei a ter. É... Bem conveniente. Aquele moço ali está na estrada... Perdoando comida, né? Perdeu a comida dele. Esse aqui precisa de comida. Calma, Shinzo. Sou eu. Olá, Shinzo. Ele está aqui. O Ryozo voltou. Finalmente. Não vejo nenhuma comida. Homens, esse é meu velho amigo, Lord Sakai. Ryozo me disse que estão famintos. Vim para ajudar. Não achou comida? Temos um plano. Atacar o Forte Orreira e pegar de volta a comida que os mongóis roubaram do nosso povo. Saquearam forte? Vão nos matar? Nos deixem a sócia. Venha comigo, Jin. Eu vou deixar os samurais nos botarem nessa briga. Você está rateando? Quer morrer de fome? Eu, hein? Você quer morrer de fome? O que você quer? E você, moço? Esse chapéu protege ou é só estético? O ruim exagerado, né? Esse aqui, olha esse aqui. Estaria morto se não fosse o Ryozo. Agora, olha esse. Eu vou a ele tudo que me contigo. Não, isso aqui. Não, isso aqui é só uma bandana, né? Eu amei. Ei, isso aqui está até com uma bacia cheia de músculo na cabeça. Amei. Devíamos ter falado da sua ideia antes de contar para os meus homens. Queria dar esperança para eles. É meu dever. Não quis ofender. Tudo bem. Tudo bem. Por aqui, Jim. Se você for com os chapéus de palha, deve estar apresentável. Tenho uma armadura sobrando que deve caber. É bom que não tenha piolho. Nunca vai me deixar esquecer. Vai. A armadura reserva está no baú. Rapaz. Piolho. Vou pegar a armadura deles. Vamos ver a armadura. Que armadura é essa? Eu nunca acredito. Você não é tão lindo quanto eu, mas... Nada mal. Melhor checar as defesas do forte. Atrás de pontos fracos. Não acredito. Meus homens vão cuidar disso. Temos um acordo? Traga a comida do forte, Ohira. E vamos libertar seu tio dos mongões. Obrigado, Priuso. Só não esqueça quem manda nos chapéus de palha. Nem sonharia em substituir você, meu amigo. Vamos na frente. Nos encontre no antigo cemitério. Vejo vocês lá. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Sangue e grama. Não acredito que eu... Zoei o chatel do moço. Semorário das sombras. Vida aumentada. Máxima aumentada. Esse aqui. Com certeza. Guardas vão investigar sons estranhos. Esses sinos podem ser uma distração. Ou uma isca. Isso aí. Eu não acredito que eu zoei o moço. Eu zoei o moço da... Do chapéu. E tipo, o quê? Ganhou o chapéu dele. Igualzinho. Tem que usar ainda. Bom dia. Meninos. Homens. Vamos ir. Meu Deus. Tá vendo? Quem ri por último, ri melhor, não é mesmo? Quem diria? Tem alguma coisa por aqui? O que tem pra subir aqui? Quem diria? Opa, tem coisa ali. Coisa boa. Queria perguntar uma coisa a você. Pergunta? O que você quer perguntar? Se eu souber responder... Como sobreviveu à invasão? Quase não sobrevivi. Uma aldeã me tirou do campo de batalha e cuidou de mim. Você sempre teve sorte. Como você e seus homens escaparam? Corremos. Se prepare como quiser. Vejo você no antigo cemitério. Beleza. Beleza. Pronto para lutar de verdade. Bora lá, né? Outro que é? Para cá. Pera direção. Acabado. Bora, galera. Amassar. Tem um ponto de interesse no caminho? Tem um ponto de interesse no caminho. Será que é uma perna? É? Tem um ponto de interesse aqui. Vai ser que... Vamos, ninguém. Vamos, ninguém. Não acredito. Raposinha. E aí, minha querida? Bora? Bora. Vamos embora. É, mas vá devagar que eu sou um só. O que brilhou ali embaixo? Ah. Vai ficar faltando uma. Solamente uma. Hum, vai sendo aquele vãozinho. Quer ver? Komatsu. Amém? 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 Falta só uma. Solamente uma. Solamente uma. Meu cavalo. Meu cavalo. E tá. Ali. Oh, nhen. Nhen. Iá. Eu acho que eu passei por aqui. Não, não passei, não. É muito parecido com outro lugar que a gente passou. Eu não passei por aqui ainda, não. Ah, é o cemitério antigo. Por isso, o Zou deve estar no cemitério. Deve estar. Vai ter coisa pra navegar aqui? É. Eu tinha um grilinho, né? Olha o grilo ali. Um grilo. 60 de 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Eita, é ali que nós vamos entrar? E aí, galera, cheguei. Que bom. Você veio. Pronto pra roubar comida pra gente? Prontíssimo. E o meu chapéu horroroso. O que é que é? Estão todos aqui? Só os que conseguem parar em pé. O resto tá doente ou faminto demais. Espero que dê pra invadir o forte. É mais fácil ver flores de cerejeira no inverno do que pegar aquela comida. Sempre tem um jeito. De preferência, um que não mate meus homens. O conto de Riuso. Ui. Caramba, que eu sou. Meu explorador voltou. Vamos. Vamos. Gente, os meus métodos... Tem muitos lá dentro. E um sinal no topo da torre. Se pedirem reforços da Bahia, vamos ficar pesos. Vão nos massacrar. Ache um lugar pra vigiar. Quando eu destruir o sinal deles, ataque. Vão matar você. Se matarem, vim e roubem a comida deles. Não tem graça. Então, gente, fica aí. Observe o meu sinal na torre. Se você diz... Que eu sou o que? Um ratazano. Sou uma rata, senhora. Ó, tem sinalzinho do sininho. Alguém vai me ver aqui? Não? Ninguém vai me ver? Glórias e glórias. Uh, dá pra subir por trás. Tem alguém aqui? Ah, ali em cima tem. Ali em cima tem. Nossa, ele tá bem... Convenientemente... De... Nunca dê as costas... Para uma saída. Ou uma entrada, né? Onde é? Mais alguém aqui em cima? Não. Desativar. Preciso mandar o sinal. Eles vão me ver acender o braseiro. Acender o braseiro. Mas ele não vai chamar a galera? Ah, não. Aqui é o fogo, né? Isso tá na hora. Eita, menina. E aí? Quem é o outro? E aí? Tchau, tem... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Agora que eu mais faço pra mudar a postura. Agora que eu mais faço pra mudar a postura. Agora que eu mais faço pra mudar a postura. Carma aí, mo! Pronto! É! Limpo, vem mais. Acabou? Foi gostosa a luta. O combate do jogo é muito bom. Eu gosto, eu gosto. Aqui, a comida aqui, o tanto de comida. Tem muita comida, muita. Tá. Não vai bichar uma arvinha comigo, hein? Encontrou algo? Nada aqui. Nada por aqui. Moça, o celeiro ali cheio. Pelo amor de Deus, para de ser cego. Não sejam cegos. Pelo amor de Deus. Não sejam cegos. O celeiro ali cheio de saco de arroz. O bagulho aqui? Eita. Tô triste, moço. Ah, esse sininho não é do bagulho? De relíquia? Ah, não. Esse sininho aqui, ó. Sininho dos ventos cheio. Ah, esse que eu posso pegar. Esse aqui que eu posso tacar, né? Baquei, né? Bacana. Moço, tá cheio ali, ó. O celeiro tá cheio. Vamos alimentar seus homens. Onde está a comida? Não vi nada na torre. Encontrou algo? Papéis em mongol num oficial morto. Deixa eu ver. Você sabe ler mongol? Se for chinês, eu entendo um pouco. Desde quando? Desde que tive de ler Sun Tzu. Isto era só um depósito. Estão levando tudo. Pra fora. Os barcos estão na Bahia. Nunca chegaremos lá. Chegamos aqui. Você é doido. O que tem em mente? Vamos verificar a situação. Vamos verificar. Não dá pra pegar. Vamos verificar. Os mongol têm barcos pequenos na praia. Podíamos roubar um. Mas teríamos que enfrentar um exército. Há muitas barreiras e arqueiros. Um ataque frontal seria suicídio. Exato. Os mongol. Os mongol... Os mongol vão focar neles. Aí roubamos um barco. Uma flecha em chamas pode acender os explosivos. Isso vai chamar a atenção deles. Mas não vai tirá-los da praia. É... Muito bem. Eles não sabem que tomamos o forte, então vão ficar aguardando reforços que não virão. Ocupem eles o bastante para roubarmos um barco. Depois recuem para a floresta. Procurem minha tocha. Será o sinal para atacar. Vamos achar um caminho para a praia. Vocês ouviram, Orius? Não vamos decepcionar. Ver você lutar me lembrou do torneio do Lorde Nagral. Você fez de tudo para vencer. Era uma competição. Você lutou tanto quanto eu. Será? O que quer dizer? Nada. Só me lembrei do nosso duelo. Falamos disso depois. Se sobrevivermos. Se sobrevivermos... Seja otimista, moço. Bom dia. Seus homens devem estar em posição. Acenda a tocha. Vem agora. Sabia que eles iam conseguir. Olha aquele fogo! Eita! E agora? Vamos embora. Tem que roubar aquele barquinho lá. Vou roubar aquele barquinho lá. Vamos pegar. Peguei. Agora aqui. Temos que ser rápidos. Peguem um remo. Bora! 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 Não! Não! Temos que irmos para o barco, mano. Nada. Nunca imaginei que o nosso duelo incomodava tanto. Agora sabe. Sem sorte. Devia ter me dito antes. A vida nos levou por caminhos diferentes. Enfim. Isso foi há muito tempo. Sem comida. Alguma comida? Nada aqui. Talvez no próximo navio. Ouviu isso? São uns quatro ou cinco caras. Não dá pra passar. Surpreenda-os. Saudações. Belo navio. Temos que ir rápido. Temos que ir rápido. Toma capa duro! Tchau! Você não? Ai Ai Mais uma voz Pegue ele Não, 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 não. Pegue ele Yes Nossa, fiquei até concentrado, achei que não ia dar Dá conta? O cara me sabugou, menino O cara me sabugou Caiu Se não está aqui, tem que estar no outro navio Vasculha por aqui, vou olhar o outro, cuidado Vamos olhar o outro O que tem aqui pra mim? Tem nada? Nada? Bombas ardentes Cheio Hum Vamos usar isso aqui, ó E ainda tem o urso Que aí, senhor? Tudo bem? Boa noite Bons sonhos Eita, tem um urso Por que eles estão pegando o urso? Não posso descer aqui? O que é isso? vai procurando ai procurando ai procurando ai procurando ai oi oi como é que eu entro ali agora oi 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 beını inekpan é boa ai eu só gosto e gosto sim Vamos lá. Dosou, dosou! Cadê o dosou? Segure para abrir. E aí? E aí? E aí, você? Eu tenho que matar ele, né? Desculpe. Desculpe do seu sítio. É isso. Ah, cadê? Pegar munição. Recupera. Tem comida aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso, meu querido? Tá bem, né, moço? Toda a comida que nos roubaram Ryozo Não vou cair Vou levantar ele Ah, eu piquei todo Teria acabado com ele se você não tivesse aparecido Eu sei Você viu o tamanho dele? Foi pra lá que a nossa comida foi Ryozo Malditos, estão queimando a comida Ryozo, temos que ir Você sabe nadar? Se for preciso O fogo está vindo Ture Ture Vamos despistá-los Ainda estão atrás de nós Tem um bom esconderijo ali na frente Eu prometi aos meus homens que os alimentaria e voltarei sem nada Acharemos uma forma Mas vou perder mais quantos até lá Encontrei algo que pode ajudar Planos de batalha Mostraram rotas de provisão? Tem um mapa numa página Já é algo Me dê ela Faremos isso juntos Você já tem seus problemas Eu sou o líder deles Preciso disso, Tim E eu de você No Castelo Caneda E você terá Não deixe que o vejam Digo o mesmo Isso aí Olha Com o meu chapéuzinho Né? Meu chapéuzinho Maravilhoso E mais um pontinho Digo dois A missão principal sempre dá mais XP, né? Preciso encontrar Iuna Hummm O gancho de ferro Uou Amei Amei, amei Já botar algum ponto aqui, né? Nas minhas técnicas Hummm Liberou mais coisa aqui Contra-ataque de aparo Tem 20% de chance de aterrorizar Inimigos próximos Uh, gostei Nossa, eu vou botar os dois aqui Nossa, gastei os dois pontos Bom dia Tá bom Eu queria usar isso aqui também, ó Preciso de um ponto Isso aqui precisava de dois Eu não vi a quantidade Mas também logo eu pego mais um Tá ótimo Você é um bom cavalo É um bom cavalo Que isso? Ouro? Conchas? É Eu preciso encontrar a Iuna, né? Agora Onde está a Iuna? Ferreiro, né? O preparamento disponível Armaria Nativos Tem várias Tem várias Tá, o que que tem aqui? Essa vez a missão O gancho de ferro Vamos lá Eu quero Tem que ver se Iuna tem novidades E aí, gente Mas primeiro eu quero trocar essa roupa Deixa eu trocar minha roupa Equipamento O traje Eu quero meu chapéu De samurai Ó, tem um chapéu bonito aqui também Esse chapéu aqui Tá bonito Ah, ele tem um visual diferente Não Esse aqui tá mais bonito Chapéuzinho Não quero essa máscara Eu quero a minha armadura Isso, dá pra melhorar ela Determinação Recebe dano Conceita de determinação E Aumenta É moderado O aumento do dano No dano contra o corpo Reduz a velocidade De detecção dos inimigos Ao sair da grama Alta Os inimigos demorarão mais Para detectar você Hum Nossa Mas esses dois aqui Nossa São muito bons Grande aumento de vida Decréscimo Para todos os danos Ah, pode ser esse aqui Tem que ser esse aqui E a máscara faz o que? Só a máscara Tô bom assim Tô bem, tô bem Beleza E aí, gente? Eita, mas mudou aqui Minhas costas, né? É outra armadura? Permita que eu mantenha Sua katana Leve e afiada Cadê Yuna? É, tá do lado Yuna Melhor se acostumar com os young boys Vivendo Como você acha? Estamos entre Goryu e Aiko E a principal Vou usar Sushi Para preparar Iuna E aí Onde que tá Yuna? Ela tá por aqui Só tenho coisas úteis Não, ela tá lá Vai, cadê? Ah, é pra cá Deu uma rodada Me perdi Cadê ela? Yuna, por favor Minha querida Você tá aqui? Yuna Tá em cima? Tá em cima Lindo Cadê Yuna, mano? Não 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 Vai tá aqui Pra cima, não? Ou era só falar com o moço? Não, era ali mesmo Mas cadê o moço? O mal dela não falou Que ele deve levantar Posso ajudar a melhorar Suas lâminas, senhor Vou fazer com que brilhe Mais do que o sol Lamento Mas você não tem O bastante Pra pagar o trabalho Que a sua lâmina Continue arqueada E forte Preciso que ela continue Enferrada e forte A sua katana Leve e aviada Olha aí, Yuna Eu vi pulando as janelas Fazendo arte Nenhuma Onde é essa mulher? 70 metros 60 metros 50 40 40 30 30 Ah, aqui Danadinha Escondida Yuna, minha querida Tô aqui Seguei Ele vai pegar eles Enquanto dorme E proteger você E aí? Espalhando mais histórias Só dizendo o que querem ouvir Alguns estão chamando você De fantasma Porque você plantou isso Na cabeça deles Essas pessoas ficam Porque acreditam em você Deviam acreditar nos samurais Pra eles Você é os dois Quando o Lorde Shemure Estiver livre Não terão que depositar A fé em lendas Talvez O Taka está até suando Com o serviço Que deu a ele Não quer decepcionar Vamos ver como está indo Vamos ver E aí? Você procurava por guerreiros Pra salvar seu tio Sim Teve sorte? Até tive O Sensei Ishikawa E a Senhora Masako Adachi Ainda vivem Eles têm seus próprios problemas Mas quando a hora chegar Vão ajudar Um arqueiro E uma mulher nobre Acha que isso basta? Por isso Contratei os chapéus de palha O novo líder deles É um velho amigo meu Bom Parece que tem toda a ajuda Que precisa Vai se juntar a nós? Eu não sei Alguém pode ajudar com isso? Eu vou Fazer o Taka Nos falamos depois Senhor Acabei de terminar Demorou, hein? Obrigado pela paciência, senhor Desculpa Me precipitei de novo Um gancho de ferro Com uma corda Presa na base Você pode usá-lo Pra escalar e Alcançar as coisas E ele me aguenta? Eu mesmo testei Eu chamo de Kagnawa É perfeito Devo-lhe essa Não É um presente Tenho minha irmã Minha casa Minha vida Isso basta Isso basta Obrigado, Taka Jin Cadê você? Ryuzo Ih Jin Jin Sakai Alguém viu Um samurai Eu sei que está aqui Sim, mo Procurei você por toda parte O que aconteceu? Os mongóis capturaram meus melhores Contava com eles Para libertar Lorde Shimura Jin, se não fizermos nada Eles vão morrer E o seu tio vai continuar preso Onde estão? Presos Perto do Forte Atani Certo, Ryuzo Vamos ver o que faremos Vamos ver o que faremos O Ganso de Ferro Agora vamos ao Ganso Disse que estão em celas Perto do Forte Atate Mas onde? Na verdade as celas Estão dentro do Forte No topo de um penhasco Como vamos libertar Sua gente de lá? Ainda tenho alguns homens comigo Estão esperando Numa encruzilhada Aqui perto Precisamos de mais espadas Vai na frente Vai na frente Vai na frente Vai na frente E O vídeo de hoje Fica por aqui E a gente continua Essa história No próximo episódio Beleza? Muito obrigado pela companhia E Até já Tchau